Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula Aula para quem está começando agora O estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra nos nossos módulos Que são livros como este que eu tenho em minhas mãos Cada livro, quatro matérias São cinco livros para o nosso curso básico Portanto, vinte matérias que você desenvolve no período de um ano Dentro já tem as provinhas, tem as atividades, os questionários Tudo explicado como você deve fazer Pode ser, por exemplo, a mão, pode ser digitado Da forma que for melhor Enviando para a gente O envio pode ser pelo correio, por e-mail, como preferir também Em um ano você recebe o seu diploma Olha que bonito que é o diploma Olha aí na tela Junto com o histórico escolar Olha o histórico escolar aí Bom, no ato da matrícula Ah, não tem taxa de matrícula, tá bom? Não tem taxa de matrícula Você já recebe a sua carteirinha funcional Se você quiser, obviamente, a carteirinha nós enviamos para você, tá? Enviamos a sua carteirinha E com a carteirinha você pode comprar livros com desconto Também se for assistir um filme no cinema Tem 50% de desconto também Nas atividades culturais normalmente tem 50% de desconto, tá bom? E tudo o que eu ensino aqui também eu deixo aí disponível no meu canal Aí no YouTube Então, segunda-feira eu coloco uma aula de Bibliologia Terça-feira Teologia Estemática Quarta-feira História dos Hebreus Quinta-feira História da Igreja Que é a matéria de hoje Sexta-feira Apologética Tá bom? Divulgue para os seus amigos Envie aí um link pelo WhatsApp Fala, olha, tem um programa, uma aula Todo dia eu assisto a Ideologia Até me ajudando bastante É... Divulga também na tua igreja, tá? Dá um joinha aí, um like Vai divulgando Quanto mais pessoas estudando a Palavra de Deus Melhor, muito melhor A igreja, ela se fortalece Tá bom? Mas chega de moleza Vamos trabalhar Como eu disse, matéria de hoje História da Igreja A nossa história Ela teve início com a descida do Espírito Santo E na aula passada Nós aprendemos O porquê a igreja, ela era perseguida Nós aprendemos E nós paramos No ano Trezentos e treze Eu falei que no ano Trezentos e treze Existe um marco aí Na história da igreja E é isso que nós vamos estudar hoje Que nós vamos aprender Muito bem Então diz a história Que no ano Um ano antes No ano trezentos e doze Olha que interessante No ano trezentos e doze O general Constantino Foi para uma batalha Para uma guerra E quem vencesse aquela guerra Olha Ele era General do Império Romano E tinha um outro general Também do Império Romano E eles estavam disputando O Império Quem seria o Imperador Tá certo? Então quem vencesse essa batalha Seria o Imperador Essa guerra E a história diz Que ele teve uma visão Antes de ir para a batalha Uma visão E nesta visão Apareceu para ele No céu Uma cruz E escrito assim Com este sinal Vencerás Olha que interessante A visão que ele teve E o que ele fez Ele adotou aquele símbolo A cruz Adotou No seu exército Ele pediu para colocar Em todos os escudos A cruz Desenhar a cruz E foi para a guerra E venceu a guerra Olha que interessante E tornou-se Imperador Tornou-se Imperador Imperador Constantino Em função disso No ano Trezentos e treze Guarda esta data No ano Trezentos e treze Ele faz um documento Ele faz um edito Um documento Oficial Assina E o que dizia Esse documento Esse documento Não proibia mais Ser cristão Olha que interessante Você viu na aula passada Que os cristãos Eram perseguidos Lançados para as feras Crucificados Decapitados Enfim Agora não Com esse documento As pessoas terão liberdade De servir a Jesus De se tornarem cristãos Olha que interessante Esse documento Que importante Então ele é chamado Edito de Constantino Ano trezentos e treze Então agora cessa Cessa a perseguição Tá bom? O cristão não pode mais Ser perseguido Poderia ter outras religiões Se quisesse Poderia Ele não proibiu Outras religiões As religiões pagãs Mas ele Agora Liberou O cristianismo Tá bom? Então por isso Que esta data Ela é Muito importante Ano Trezentos E três Ok? Muito bem Dizem Os estudiosos Que neste período Já Já Tinha mais de dez por cento Da população Do império romano Cristã Olha Mais de dez por cento Já era De cristãos A população Do império romano Então já O evangelho Por meio do Trabalho do apóstolo Paulo Principalmente Já estava bem Espalhado No império Romano Uma outra coisa Interessante Também Que Constantino Fez Ele Transferiu A capital Do império romano Que era Em Roma Para A cidade De Bizâncio Que fica Na Turquia Que hoje Recebe o nome De Istambul Olha que interessante E ele Construiu Uma nova cidade Praticamente Ele levou O governo De Roma Para a cidade De Bizâncio E o seu nome Mudou o nome Para Constantinopla Constantinopla Então Em função do nome Constantino Constantinopla Então ele leva A capital De Roma Para Constantinopla E ele fez Uma Colocou Um líder Para ficar lá Um outro comandante Para ficar em Roma Então agora nós temos A sede principal Do império Em Constantinopla E um outro lá Líder Subordinado a ele Coordenando Em Roma Agora Por que ele fez isto? Porque Roma Ela Não tinha Defesa Ou defesas naturais Então ela era Facilmente invadida Pelos bárbaros Por outros povos Que não pertenciam Ao império romano E a cidade De Constantinopla Ela tinha Defesa Natural Olha que interessante Geograficamente Ela era Muito mais Protegida E de fato Isso Aconteceu Dificilmente O inimigo Conseguia Conseguiria Invadir Constantinopla Porque realmente Ela oferecia Grande Defesa Natural De vales Rios Montanhas Enfim Então este foi o motivo Um outro também Porque Roma Tinha muita Idolatria Muitos templos Pagãos Então Constantinopla Então Constantinopla Já foi Construída Nesta perspectiva Perspectiva cristã Olha que interessante Sem paganismo Bom Agora Quando Quando Ah Detalhe importante Nós Percebemos Nesta época Estudando História Cinco Centros Do cristianismo Que nós Chamamos Patriarcados Agora nós Temos um líder Que é chamado Patriarca Nesta Em cada cidade Principal Quais são estas Cidades Principais Eu vou Eu vou colocar um mapinha Para você ver Olha Primeiro Vamos começar lá do Egito Então Alexandria Está lembrado de Alexandria Que eu já ensinei Onde tinha A famosa Biblioteca De Alexandria Da Septoaginta Tradução dos 70 Lembra disso aí? Está na aula de Bibliologia Vai lá que você vai entender Isso aí Muito bem Então ali tem um centro cristão O patriarcado De Alexandria No Egito Tem um patriarcado Em Jerusalém Tem um patriarcado Em Antioquia Na Síria Antioquia da Síria E tem um Tem um patriarcado Em Constantinopla Onde está o imperador E tem um patriarcado Em Roma Então cinco patriarcados Vamos repetir? Alexandria Deixa eu pôr na sequência Do slide Jerusalém Antioquia Alexandria Constantinopla E Roma Então o que é um patriarcado? Ali tem um bispo Que vai coordenar Os demais bispos E os bispos Irão coordenar Os pastores Os presbíteros Tá bom? Então a hierarquia está desta forma Na igreja Tem o patriarcado Que é o líder Dos bispos E os bispos Lidera Os Presbíteros Tá bom? E depois vem os diáconos Que nós já aprendemos Em aulas Anteriores Entendeu até aí? Agora deixa eu colocar Dá uma olhadinha Na divisão Quando passa a ser Realmente uma divisão Oficial Dos dois Impérios Ou melhor Do Império Romano Em duas partes Olha aí no mapa Um lado Passa a ser chamado Império Ocidental Isso se dá realmente Agora oficialmente No ano 395 Depois de Cristo Então Império Oriental Império Ocidental Então No Império Ocidental Nós temos Roma como sede É o patriarcado de Roma E no Império Oriental Nós temos Constantinopla Que é a capital Do Império Então o Império Romano Dividido em duas partes Do lado Ocidental Roma Do lado Oriental Constantinopla Tá? Então esta é a divisão Do Império Em duas partes Ok? Patriarcados Patriarcados Jerusalém Antioquia Alexandria Constantinopla E Roma Então Jerusalém Na região de Canaã Antioquia Na Síria Alexandria No Egito Constantinopla Onde é atual Turquia É a cidade de Istambul Mudou o nome de Constantinopla Para Istambul E Roma Que é Roma Até hoje Tá bom? Na próxima aula Nós vamos aprofundar Mais um pouquinho E nós vamos começar a aprender Como a imagem de escultura Entrou na igreja Porque até o ano 313 Nós não encontramos Imagem de escultura Na igreja Vamos aprender Vamos aprender também Como surgiu O culto A Maria Vamos aprender também Como surgiu O papado Como vem Esta Esta hierarquia Que até hoje Hoje não tem o papa Francisco Então nós vamos entender Como surge Toda esta Esta hierarquia E Roma Como que a imagem de escultura Entra Como que Que tem aí A figura do papa Da onde vem Este poder Tudo isto Nós vamos aprender Nesta matéria Não vai perder As próximas aulas De história da igreja Tá bom? E se você quiser Fazer a matrícula Por que é importante Você ter o material Didático? Por que? Tudo que eu ensino aqui Está documentado Não dá para Para falar tudo Em 10, 12 minutos É uma aula de reforço Mas os detalhes Você encontra aqui Olha Já temos Mais de 20 mil Alunos matriculados Olha que milagre Que bênção Tá bom? O site Para você ver Mais detalhes Sobre os nossos cursos E os nossos materiais É o www.icp.com.br Bom O e-mail Você já sabe Teologia Arroba E cp .com.br E o whatsapp É o 21 986 22 32 65 Tá bom? Envia lá Um recadinho Para a gente Estou assistindo A aula Eu quero desconto E nós vamos Abençoar a sua vida Estou indo embora Estourei o tempo Hoje Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Eu quero desconto De nosso Senhor Tchau Obrigado.